E aí meus amigos, Domingão Massa, hoje eu trago pra gente aqui um pouquinho das histórias, né? Eu não gosto de chamar a história, porque nunca a ideia, aquilo que tá com cerveja, é fazer disso um documentário Mas eu quero contar um pouquinho das histórias relacionadas à marca Ibanez Uma marca que a gente já teve bastante discussão por aqui sobre como é que a gente fala esse nome afinal, né? Porque é uma marca japonesa com nome espanhol, mas ela é a mais famosa falada em inglês, como é que faz isso então? Vamos chamar, como regra hoje, a gente chama de Ibanez, tá bom? Se você chegou de fora aí, vale lembrar que o Canal Guitarra com Cerveja é um canal de bate-papo Então o que a gente vai fazer hoje aqui é isso, é um bate-papo informal E eu quero inclusive contar, cara, com a participação de vocês Caso vocês conheçam histórias interessantes a respeito da Ibanez Talvez vocês possam participar pelos comentários, né? Eu sei que a gente que tá aqui agora, no momento da estreia desse vídeo A gente tá num bate-papo ao vivo Mas, se você quiser completar essa historinha Seria legal você deixar os comentários nos comentários mesmo do vídeo Porque aí fica pra mais gente ver e mais gente pode participar, tá? Também eu quero me desculpar se vocês ouvirem bastante ruído de fundo É porque eu tô gravando aqui numa tremenda ventania hoje Eu moro aqui de frente pro mar, né? Então hoje tá uma ventania danada, chovendo Então, talvez a gente ouça aqui um barulhinho de chuva no fundo, né? Mas é isso aí, é basicamente isso Vamos embora então, né? Bom, isso aqui é o Canal Guitarra com Cerveja Por aqui a gente fala de guitarra, especialmente pelo ponto de vista de quem toca blues Se você toca blues, cara, se inscreve aí no canal É tão importante, né? Porque a gente cria esse match pro próprio YouTube E isso facilita bastante a nossa comunicação E esse canal aqui é patrocinado por vocês Que têm adquirido os e-books do Guitarra com Cerveja Se você não sabe o que são os e-books do Guitarra com Cerveja Olha, é um material muito legal Com preço muito bom R$16,70 só cada um São e-books pra você ter uma referência sobre blues Se você quer estudar guitarra de blues Se você já toca guitarra de blues Se você quer uma referência de repertório pra blues Que tal? E-books em formato PDF Com 70 músicas cada um De indicação de repertório 70 músicas Pra cada música dessas que eu indico Eu te dou a historinha dela Por que que ela é uma música importante Qual o contexto histórico dela Eu te dou um link pra um tutorial que eu pesquiso pra você Sobre como tocar essa música Te dou também um link pra você já pegar a letra certinho O link também pra você ouvir a música pelo YouTube Ainda dou uma dica muito rápida Muito superficial sobre como que eu tocaria aquela música, né? Eu falo superficial porque tá explicado no próprio e-book Por que que eu deixo ela bem Roots, assim Na base da coisa Porque aí você vai, na verdade Fazer do seu jeito Buscar o equipamento que você preferir e tudo mais Bom Se você não conhece esse e-books Chega lá pela lojinha Vou deixar o link pra você aqui na descrição Chega esse compromisso Dá uma catada lá O primeiro link que você vai encontrar na lojinha Já é pra você saber a respeito dos e-books O que são O que é a coleção de e-books, né? Na verdade foram e-books criados aqui no canal Justamente pra você ter uma maneira de apoiar Guitarra com cerveja Sem você precisar ficar preso Sem você precisar fazer um apoia-se, por exemplo Sem você precisar ficar doando nada Porque você vai receber alguma coisa em troca Imediato, né? Você vai comprar um material muito bom Por um preço abaixo de mercado E com conteúdo acima da média De maneira que todo mundo ganha E esse conteúdo acaba fazendo parte Também das nossas conversas aqui No Guitarra com Cerveja Então, chega por lá Você vai curtir o material Você pode pagar via Pix E pode pagar também via cartão de crédito Usando o PayPal Dica Pra quem vai usar o PayPal E tiver dificuldade Se você não tem uma conta do PayPal Você usa o botãozinho preto Que tá lá Pagar com cartão de crédito ou débito Se você clicar no botão amarelo PayPal Ele vai pedir uma conta do PayPal Se você não tem Se você tem Pro outro lado Aperte o botão amarelo E se você não tem uma conta Na hora que você puser Os seus dados do próprio cartão Ele vai criar uma conta automática Pra que você possa gerenciar O seu pagamento Da mesma maneira que aconteceria Em qualquer compra online Que você fizer Em qualquer plataforma De compra online Que você fizer Não tem diferença nenhuma E você não é obrigado A usar essa conta Ele não vai te custar nada É só pra isso Se embora então Qualquer dúvida que você tem Você entra em contato comigo Pelo meu e-mail O meu e-mail é a chave de Pix Que eu divulgo lá Pela lojinha Tá? Então, olha O link tá na descrição Desse vídeo E às vezes eu deixo também No primeiro comentário Chega lá Qualquer dúvida que você tiver Eu prometo que respondo rapidinho Pelo meu e-mail Combinado? Vamos embora Meus queridos Ibanez Ibanez Tem pouco Pouco a ver na verdade Com o nosso universo bluseiro Ainda que Nos últimos Nos últimos meses Eu falei aqui Eu fiz um vídeo falando A respeito da A guitarra Signature Do Josh Smith Pra quem não conhece O Josh Smith É um dos grandes nomes Do blues moderno Do blues contemporâneo Um cara que já vem Naquela linha Do Robin Ford Que tem muito a ver Com o Ibanez Com toda Essa coisa mais moderna Tem pouco a ver Com aquele blues Mais tradicional E tem a ver Com novas expressões Baseadas no blues Nesse quesito A Ibanez Tem sim Muitos produtos Que são ajustados Eu acho Essa série Da qual A Josh Smith Signature Faz parte Que é a série AZ É uma excelente guitarra É uma guitarra bacana Com características Mais modernas Pra quem gosta De um braço Mais fino Que é a característica Clássica Da Ibanez Pra quem gosta De Enfim De guitarras Um pouco mais Ajustadas Na questão Ergonômica mesmo Pra quem quer tocar Um blues mais rapidinho Pra quem quer fazer Então eu acho Que é um instrumento Que se ajusta bem Também eles tem Várias séries De várias faixas De preço De guitarras Semiacústicas Numa linha Mais bluseira Também Que são bem legais Passou um tempo Aqui Em que muita gente Comprou Na verdade Essas guitarras Algumas delas Com preço bem legal E que eu acho Que o único problema Com elas Pra mim Na verdade Que já testei A maioria delas É que são guitarras Muito levinhas Guitarras que não Eu gosto Quando a guitarra Tem um pouquinho Mais de peso Quando passa Uma coisa mais De segurança Mesmo E também Pra gente Que gosta De uma coisa Mais vintage A gente pode falar Das guitarras Dos anos 60 Feita pela Ibanez Que são cópias Basicamente Cópias de Les Paul Que também Eram guitarras Interessantes Tinha cópia de Les Paul Tinha cópia de SG De vez em quando Eu vejo instrumentos Como esse aparecendo E pra quem É fã de instrumentos Dessa época É bom dizer Que eles são Os mesmos instrumentos Da Greco São basicamente O mesmo instrumento Basicamente O rebranded Com a marca Da Ibanez Ou a marca da Greco Pequenas diferenças Talvez em modelos Um ou outro Até o Redstock Naturalmente É bem diferente Mas são guitarras Também interessantes E que são coisas Que podem funcionar Pra tocar blues Naturalmente Esses instrumentos Mais antigos Pela própria pegada Les Paul Deles Funcionam bem Pra tocar blues Mas por outro lado O valor deles É Na minha visão E aí a opinião minha É meramente Histórico Ou pelo simples fato De que é um instrumento Já envelhecido Então você tem Realmente aquele Peso do instrumento Mais envelhecido Você tem Uma pegada Vintage Talvez do braço Também Mas são instrumentos Que se a gente Fosse comparar Com o que tem Hoje em dia Não são melhores Do que muitos Instrumentos chineses Que tem por exemplo Braço parafusado E que a gente pode Ter acesso aqui No Brasil mesmo Hoje em dia São instrumentos Muito bem construídos A diferença Desse que a gente Tem hoje em dia Pra aquele da época É basicamente O tempo Que envelheceu Esse instrumento Deixou ele Com a cara Mais interessante O acabamento Fica envelhecido Fica mais bonito Acaba É isso Eu acho que hoje em dia Os instrumentos São bem mais interessantes Até do que a gente Tinha na época A Ibanez Faz parte disso tudo E também A Ibanez Faz parte do que Muita gente Até hoje Fala Da questão Dos lawsuits Os instrumentos Que foram De alguma maneira Receberam um processo Porque estavam Utilizando ali Os mesmos Headstock Da Gibson A história Tem muito a ver Tem basicamente A ver Com essa coisa Da Ibanez Na época Chegando nos Estados Unidos Com esses instrumentos E naturalmente Que isso influenciou Toda uma outra Gama de produção Que saia Com marcas diferentes Mas que eram Os mesmos instrumentos Pra evitar estresse Pelo menos Quando iam para os Estados Unidos Eles passaram a ser Modificados Bom Mas como começou Essa história toda aí Qual o barato Da Ibanez A Ibanez Ela faz parte Do começo Da ida Da produção De guitarras Dos Estados Unidos Pra Ásia Eu falo Mender e Gibson Eram as referências Quando a gente fala De guitarra Sólida Elétrica Houve um momento Ali nos anos Final dos anos 50 Anos 60 Já Você começa E aí Isso vai se intensificar Nos anos 70 80 Menos nada Nada relativo A China Nem Coreia Então o que a gente Vai ver Nesse momento É Em torno de 1960 Essa transição É essa busca Por importação De instrumentos Do Japão A Ibanez Faz parte Desse momento Só que A Ibanez Começa antes Dessa época Começa bem antes Na verdade Mas o que eu quero dizer Que ela faz parte Disso Não só por toda A história Que tem a ver Com Lawshoot Não só por toda A história Que ela vai ter Com relação A esse momento Mas pelo próprio Conceito dela Ela por si só Mesmo dentro Do Japão Não é Propriamente Uma fábrica De guitarra Nem é Uma marca Que começa Como uma luteiria Por exemplo Eles eram Uma rede De livrarias A gente está falando Da Hishono Hoshino Shoten Hoshino Shoten Que era Uma rede De livrarias No Japão Lá em 1908 Em 1908 Era uma Uma rede Ali forte E eles tinham Nesse momento As redes De livrarias No Japão O Japão Tinha um pouco Essa característica Meio que isso virava Uma Uma espécie De loja De departamentos E aí A sessão De instrumentos Musicais Da Hoshino Shoten Shoten Caramba Esse nome Japonês Da Hoshino Shoten Ela cria Então A sua Sessão De instrumentos Musicais Ali 1935 A Hoshino Gaki Ou um pouquinho Não, minto A sessão É criada em 1908 Já A rede de livraria Já existia Já existia Em 1908 É criada a sessão De instrumentos Musicais A Hoshino Gaki E depois A gente vem Para 1935 Quando Enfim A marca Ibanez Ou Ibanez Ou lá a gente vai falar Ibanez Ela é criada Ela é criada Em homenagem A um luthier Espanhol Famoso O Salvador Salvador Não Ibanez Salvador É o contrário Ibanez Salvador É então Homenageado Porque A ideia deles Em 1935 Era lançar Uma Uma pequena produção De violões Espanhóis Quando a gente fala Violões espanhóis Quer dizer o que No Brasil Esse termo Não é tão usado Mundialmente Quando a gente fala De violão de nylon Basicamente A gente vai chamar De violão espanhol Claro que existem Características O tamanho Tudo mais tal Mas a princípio A grosso modo Que a gente vai entender É isso Sempre que a gente Falar de violões Acústicos Com corda de nylon A gente vai chamar A grosso modo De violões espanhóis E por isso A homenagem Ao Ibanez Salvador Que era um luthier Famoso Por criar esses violões Na Espanha Eles não adquiriram Nenhuma marca Era só uma homenagem Ao Ibanez Salvador Então Rapidamente Porque veja só Tanto o Japão Naquela época Quanto hoje em dia A China Não tem muito Esse respeito As patentes Americanas Ou a uma marca De um outro país São universos paralelos As vezes o cara Cria aquela coisa Sabendo que tem alguém Que tem o domínio Daquela marca Daquele nome E está tudo certo Também Lá para aquele universo Ninguém mexe com eles Quando vai sair para fora Que é o problema Mas nesse momento O que aconteceu Foi que rapidamente Eles mudaram a marca Para Ibanez Que acabou tendo Apesar de ter começado Com uma homenagem Ao Ibanez Salvador Acabou que Virou uma marca Por si só Que não tem Nenhuma relação Com esse luthier E essa marca Começa então Inicialmente Com os instrumentos Acústicos Na linha Da guitarra espanhola Eles começam A produzir Guitarras sólidas A partir de 1953 57 Ok Já começam A criar guitarras Que não necessariamente Nesse momento Faziam qualquer Alusão Às guitarras Americanas Eram guitarras Que apesar de Partir do mesmo Princípio Eles começam A fazer instrumentos Com designs Exóticos Aquela coisa Típica Japonesa E as guitarras Da Ibanez Eram basicamente Feitas pelas Mesmas fábricas Que já estavam Exportando Para os Estados Unidos Tipo Teisco Por exemplo Então Eram basicamente Aquelas mesmas Guitarras Com a marca Da Ibanez Que eram Usadas Para serem vendidas Nas lojas Deles mesmos Ali Não tinha Uma Propriamente Uma Uma visão Maior de marca Não Nesse ponto Aqui Tá É importante dizer Quando a gente Conta essas histórias Assim por exemplo É A própria Tama Certa marca Tama De baterias Por exemplo É do mesmo grupo São Quando a gente Pensa nas Empresas Japonesas Nessa época Especialmente Não existia muito Aquela coisa De olha A sua empresa Faz sei lá Carro Não A sua empresa Faz carro Faz Faz fogão Faz instrumento Musical Faz chapéu Faz roupa Era tudo Então por isso Que vai ver marcas Como Yamaha Por exemplo Que se refere A um monte De coisa Ou Honda Várias outras marcas A mesma coisa Nesse caso Da Rochinou Que tinha A sessão de livraria Tinha a coisa de bateria Tinha a sessão de guitarras Por aí vai Então veja Eles não eram Propriamente uma fábrica Eram sim Uma marca Eles tinham As lojas deles E quanto mais produtos Eles pudessem fazer Deles Para vender Por essas mesmas lojas Melhor Então a gente pode dizer Que a Ibanez Começou assim Começou como uma marca De uma rede De livrarias A partir daí Aí vem outra historinha Que é a historinha Que vai trazer a gente Para a Ibanez Moderna Muita gente pode considerar Então que a Ibanez Moderna Começa ali em 1957 Não é exatamente isso A gente vai começar A ver uma Ibanez Moderna Por assim dizer Ou no mesmo conceito Do que a gente vê hoje A partir de 1965 E aí a história Começa nos Estados Unidos A Elger Guitar Ou Elger Eu não sei como é que fala Eu acho que é Elger Lá da Pensilvânia Eu já contei Essa historinha aqui Para quem não sabe Aqui no canal Temos um vídeo A respeito das guitarras Japonesas Especialmente essas Que chegavam Para os Estados Unidos Que são as que a gente Tem acesso hoje em dia As que a gente sabe Das historinhas delas Então quem tiver interesse Nessa história especificamente Chega lá Porque eu conto Muito dessa história Mesmo aqui E de outras marcas Que fizeram parte Desse movimento Quando a gente chega ali Em 1960 Como eu disse Havia um movimento Dos Estados Unidos Começarem a querer importar Já estava acontecendo Na verdade Importação de guitarras De baixa qualidade Para o mercado americano Você vai ter um monte De marca Que começa a tomar ali Tipo o Tesco Por exemplo Começa a entregar Aquelas guitarrinhas Mais para o cara Que está começando Que podemos fazer Uma relação Dessas guitarras japonesas Com as tonantes Que a gente tinha Aqui no Brasil Eram guitarras Com cara de guitarra japonesa Isso hoje em dia Para a gente É uma coisa Bastante exótica Vintage Elas não tinham Um cara de Fender Não tinham Um cara de Gibson Mas aí Essa marca de guitarras Elgar Que fazia Ele tinha uma Luteria mesmo Ele fazia guitarras Americanas Começou a vender Mas ele sentiu Que não ia conseguir Crescer Não ia conseguir Concorrer preço Com essas guitarras japonesas Nem ia conseguir Bater de frente Com Gibson e Fender Então ele fez a opção Ele buscou lá Os contatos que ele tinha E fez a opção De começar a importar As guitarras Da Ibanez Veja que nesse momento As relações Eram bem mais difíceis Do que são hoje em dia Hoje em dia Você tem internet E tal Naquele tempo não Naquele tempo Era importante realmente Você fazer uma relação Muito boa Com alguém Que te ajudasse Nessa coisa de Importação De produção Então você vê Que o Elgar Ele não faz Nenhum acordo Com as fábricas De guitarras Para produzir Os seus instrumentos Mas sim Com alguém Que Com a marca Que ainda manda Tercerizar Que ainda manda Produzir Então isso Acaba sendo Um negócio Que Não sei o quanto Valeu a pena Para ele na época Mas deve ter valido O fato é que em 1972 A própria Ibanez Entrou de sócia É mesmo ali Eu acho que foi aí Que a coisa Fez mais sentido Porque passava a ser Uma empresa Importando direto De fábricas Enquanto você tinha Uma pequena loja Importando De uma Tercerizando Quer dizer Importando de alguém Que ainda ia terceirizar Talvez não fosse O melhor negócio Do mundo Mas acontece o que? Foi nesse momento Então Que acontece Essa historinha Do Law Suite Law Suite A gente está falando De 1965 Eles começam A importar Lá para os Estados Unidos Pela Helger As guitarras Da Ibanez Com Basicamente Cópias Das guitarras Americanas Nessa época Como eu disse As mesmas guitarras Que eram feitas Para Ibanez Eram feitas Para Greco Por exemplo No caso As greco As guitarras Ficavam no Japão Enquanto que Para os Estados Unidos Viam as Ibanez Eu vou colocar Umas fotos legais Essas guitarras Para vocês Aí são guitarras Interessantíssimas Para a época Especialmente Mas a gente vai ver O que? São basicamente Les Paul Ou guitarra SG Com braço Parafusado Com uma Construção interessante Pelo preço Com certeza Eles conseguiam ganhar No preço Não eram tão boas Guitarras Quanto as Gibson Mas conseguiam Ganhar no preço Nesse momento Um pouquinho Depois Já ali 1900 1970 70 e pouco A partir de 72 Na verdade Quando a Ibanez Já se torna Sócia Desse projeto De realmente Fazer disso Uma coisa maior Começa a haver Uma aposta De dinheiro maior Para expandir Para ser uma Distribuidora de guitarras Não apenas uma Revenda das guitarras Da Ibanez Então Existe também Um investimento No sentido De levar De criar Instrumentos Com uma Característica Própria Eles passam Então a criar Inicialmente Os modelos Da Artis E um pouco Depois A gente Já vai começar A ver as guitarras Roadster Roadster Que foi uma evolução Que foram as primeiras A Iceman Também Que foram Já ali O começo Da coisa Da Superstrats Que foi O que tornou A Ibanez Efetivamente famosa Agora Quando a gente Fala em 1972 Eles começam A colocar A série Artist Que se a gente Fizer um paralelo Muito tosco Vão ser Alguma coisa Muito próxima Ainda com a Gibson Mas já Com design próprio Já tendendo A ser alguma coisa Parecida com as PRS Por exemplo Eu acho Uma guitarra Bem interessante Uma guitarra bacana E eles expandem Essas séries De maneira Que elas passam A ter uma qualidade De realmente Bater de frente Com os modelos Americanos Alguns Naturalmente Sendo até melhores Para quem viveu Por exemplo Os anos 80 Sabe que você Comprar a guitarra Da Ibanez Geralmente Era muito mais negócio Do que você Comprar a guitarra Da Fender Ou Gibson Porque eles tinham Guitars Claro Eles tinham A linguagem Estética Da época Eles já estavam Trazendo aquelas Guitars mais modernas Eles tinham A linguagem Técnica da época Para você tocar Um rock mais rapidinho Para você fazer Um Van Halen Alguma coisa assim Mas Também eram Guitarras mais baratas E numa época Em que nem Fender Nem Gibson Podia apitar muito Porque eles estavam Mal também A Fender Passou a ser Uma marca Respeitável Depois já Ali perto dos anos 2000 Na minha opinião Cada um vai ter A sua visão Disso aí Começou ali Em 95 96 Mas se Solidificou de novo Com uma marca Respeitável A partir dos anos 2000 Até então A Ibanez Ou Ibanez Ou Ibanez Ibanez Como você quiser chamar Ela se tornou Uma marca Importantíssima Nos Estados Unidos Mas eu estou fazendo Esses saltos temporais Para você entender Onde a coisa começou Onde ela foi parar Não faz muito sentido Fazer uma linha temporal Já que não é um documentário Histórico Mas basicamente É isso A gente começa Em 1965 Eles chegam Como uma Pela El Elge Guitars Começa a fazer Importação Exclusiva Da Ibanez Para lá Em 1972 A Ibanez Se torna Sócia Dessa importação Começa a investir Nisso Começa a investir Nos modelos Especiais Deles E em 1977 Quando a Ibanez Já está No momento Já começa A dar sua Grande virada Começa a tomar Muito mercado americano Como uma das Principais marcas Em 1977 A Gibson Resolve Processá-los Por estarem Utilizando Os headstocks Da Gibson O que é Algo bastante Incoerente Porque eles já Tinham deixado De usar Na verdade Já estavam Nos últimos Modelos Ali no mercado A produção Disso já tinha Parado A partir de 1972 O foco deles Foi realmente Começar a trazer As guitarras Com o modelo Deles O modelo próprio Deles Então você já Começava Especialmente Em 1977 78 Você já Começava Já começava Acredite que Aparecer Esses modelos Mais clássicos Da própria Ibanez Já começa a partir Ali para Superstrat Anos 80 Ou seja Então Esse tal Lawsuit Esse processo Ele em 78 Acabou sem nenhum Tipo de Restrição Para Ibanez Foi uma coisa Sem pedra em cabeça Realmente E Esse termo Lawsuit Ficou famoso Muita gente Utiliza Como Como se fossem Guitarras Muito boas Muito bem feitas Muito Do padrão De uma Gibson E que você pudesse Na verdade Comprar muito Mais barato E elas foram Processadas Por serem Muito boas Essa é a lenda Contada O que não Procede Também Na verdade Tanto Essas guitarras Que foram Alvo Dessa Lawsuit Que são Especialmente Essas guitarras Da Ibanez Modelo Les Paul São guitarras Caramente Inferiores Às Gibson A mesma coisa As guitarras Da Greco São as mesmas Guitarras Na verdade Produzidas Pela mesma Fábrica Acho que na época Era a Fujigen Eu vou Seguir a minha Colinha Daqui a pouquinho Para a gente Não perder Essas informações Tá bom Então Veja Você tem ali Um Como é que fala Um processo Sem pé Na cabeça Que leva A uma lenda A respeito De guitarras Serem muito boas Então São guitarras Desejadíssimas Em fóruns De guitarristas Gringos E o pessoal Que gosta De colecionáveis E na verdade Não Acho que elas Têm um valor histórico Acho muito mais Mais afetivo Do que propriamente De qualidade Mas isso prova Também outra coisa O quanto As pessoas Têm pouca Informação real Do que são Guitarras boas Do que faz De uma guitarra ser boa Mas isso aí Já é outra discussão O fato é que Que aí começa A partir Justamente dessa época De 72 em diante Mas vamos dizer assim Na virada dos anos 80 É que a gente começa Então Virando essa fase Da offshoot A gente começa a ver As guitarras Ibanez Florescerem Como modelos Exclusivos Modelos deles E a gente começa Especialmente Com as Roadster E essas guitarras Que eu vou colocar Para vocês Algumas fotos aí E as Roadster E também As Iceman Começa a surgir Um estilo de guitarra A Ibanez Começa a entrar Nessa fase Entrar num circuito Com o estilo de guitarra Clássico da Ibanez Que é bem diferente Ou seria assim Como se fosse Uma modernização Dos modelos americanos Isso é bem típico Da própria cultura japonesa Se a gente for analisar O que são essas Ibanez A gente vai ver Que tem muita relação Com aqueles primeiros modelos Que eram feitos ali Pela Tesco E que chegavam Nos Estados Unidos E outras marcas Que eram guitarras Que tinham uma visão Mais futurista da coisa E quando a gente fala Desses modelos Roadster Que se tornaram Que são clássicos Até hoje em dia São modelos Que basicamente Começam a transformar Aqueles instrumentos Clássicos americanos Em instrumentos Com mais recursos Instrumentos futuristas A gente vai ter como Coisas que marcam Essa nova forma De criar guitarras Justamente Aquele que eu disse São 24 fretes 24 trastes São Você vai ter um braço Mais fino Um braço Geralmente Mais achatadinho Também Você vai ter Geralmente Tarraxas De muito boa qualidade Uma elétrica Especialmente Um pouco Mais forte Do que as guitarras Americanas Bem legais Para você tocar Um heavy metal Mesmo Que é uma coisa Que estava super em alta Aquele heavy metal Que eu falo Não era Mais aquele heavy metal Do início O famoso Metal inglês A gente está nessa época Já entrando naquele Heavy metal Da cabeleira Loira Com caixinhas É aquele heavy metal Bem, bem, bem Farofa E a Ibanez Faz parte disso A Ibanez faz parte Do surgimento Opa Temos até helicóptero Hoje aqui Que massa A Ibanez faz parte Do surgimento Do Da coisa Do Steel Vy Por exemplo Daqueles Guitar Heroes Dos anos 80 Então É uma marca Que se tornou Icônica Por causa Justamente Desses anos 80 Foi o momento Em que a Ibanez Realmente Teve o seu brilho Eu não vejo Claro Não há nenhuma Relação da Ibanez Com o Blues Nessa época Ela passa A buscar Outros segmentos Nesse momento Ela já Ela já Produzia Algumas séries Voltadas Aquela coisa Da guitarra De jazz E tal Mas a visão De guitarra De blues Especialmente Nesse momento Acho que ela Estava mais Mais vinculada A coisa Da própria Super Strats Ela já Estava Via o blues Por essa visão Mais Steve Vai Mesmo Que era o que rolava Na época Mesmo Era uma coisa Era o que se via Até por causa Do filme Crossroads 1985 Por aí vai Então começa A ter uma outra Uma outra história Com relação A Ibanez A Ibanez A partir dessa época Ela passa Então também A não mais ser fabricada Sequer no Japão Ela passa Pelo menos Os modelos De preço médio E mais baixo Começam A seguir O ritmo Que todas as guitarras Do mundo Foram seguindo Ela passa A ser fabricada Na Coreia Inicialmente Depois ela passa A ser fabricada Na China E se não me engano Hoje em dia Até pela Indonésia Também Então Ou seja A gente volta Naquele conceito Inicial Que eu queria passar Sobre a Ibanez E que se trata De uma marca Muito mais Do que uma fábrica É uma marca Conceita Da mesma maneira Que a gente falou Aqui Da vintage Da mesma maneira Que a gente falou Da SX Por exemplo É o mesmo movimento Eu acho que a diferença Entre essas outras marcas Se a gente puser Todas essas marcas No mesmo caldeirão E tentar dizer Olha, qual a diferença Entre elas A Ibanez vai se sobressair Por esse ponto De que eles não só Faziam réplicas De guitarras Muito parecidas Com as guitarras Americanas Mas eles passaram Também a criar Modelos próprios Eles passaram A fazer parte Da inovação Do instrumento Da inovação Do próprio estilo De tocar guitarra Com esses modelos Que a gente citou E hoje em dia A gente tem Um monte de modelos Eu não sou o melhor Cara para falar De todos os modelos Da Ibanez Hoje em dia Porque, como eu disse É um instrumento De outro mundo Tem pouca relação Com o Blues Mas sim Tem coisas legais Deles Bastante ligadas Ao Blues Bom, algumas coisas Da minha colinha Vamos ver se eu deixei De falar alguma coisa Para vocês Aqui Eu vi que está 72 A China Ok Sim, quando eu falo Em 1972 Voltando um pouquinho Naquele momento Se criou Então A Hashino USA Você criou Uma empresa Americana Eles entram De sócios Uma empresa No caso Com a Elgar Para serem realmente Uma empresa Americana A partir desse momento Por isso que a gente Vai ver Em muitos momentos As pessoas Até citando A Ibanez Como uma marca Americana De certa maneira Se a gente Porque aqui Aqui no caso Do Se uma coisa Dessa Super Stratos Que eles começam A lançar Nos anos 80 Você vai ter ali HSH Ou seja Essa configuração Clássica Da Ibanez Rambucker Single E Rambucker E você tem Depois a história Que eu acho Que todo mundo Já conhece São essas Ibanez Modernas Eu deixei Aqui aberto Também A página Da Como uma referência Só Do Wikipedia Da Ibanez Para a gente Citar Alguns modelos Importantes Deles Eles Têm Algumas Sub Submarcas Que eles Dizem aqui Mas que não São Como diria São Séries Então você tem A Ibanez J Custom Que basicamente São As Ibanez Feitas no Japão Com alta qualidade Eu não sei Como é que está A produção Disso Hoje em dia Mas são Guitarras Eu sei Que tanto existem Guitarras ali Feitas Muito voltadas A essa coisa Mais de Guitarra de Jazz Como também Essas guitarras Mais de estilo Super Strat Com altíssima Qualidade de produção Lá no Japão E também Com peças Exclusivas Por exemplo Você vai ter As tarraxas Goto Com travas Você vai ter Captação de Mazio Você vai ter Pontes Wilkinson De alta qualidade Você vai ter Um monte de coisa Interessante aí Nessas guitarras Que são guitarras Que eu acho Que pra gente No Brasil Chega muito pouco Um outro fato Interessante Que eu nem coloquei Na minha colinha Mas é interessante A gente lembrar Que foi A Ibanez Que começou Inicialmente A produzir Essas guitarras De sete cordas E oito cordas E eles que começaram Essa coisa Pro universo metal A Ibanez A Ibanez A Ibanez A Ibanez Eles tem Eles tem material A Ibanez A Ibanez A Ibanez A Ibanez Que muita gente Adquire aqui No Brasil Que são basicamente Se a gente fosse Comparar aqui No Brasil Seria como A Memphis Tagima A Ibanez São basicamente Cópias Dessas mesmas Guitarras Mais caras Sendo que Feitas com Material mais Barato Para atingir O público De entrada Dessa marca São guitarras Legais Apesar de tudo Muita gente Mete o Papo Ibanez Gio Mas são Excelentes guitarras Geralmente Feitas com Madeiras mais Baratas Mas quando você Vai ver O padrão De acabamento É super bom Geralmente A captação Rola Não é uma Captação Tão ruim Você Como toda Guitarra mais Barata Provavelmente Você vai Se valer bem De uma troca De tarraxa Uma troca De captação Ver direitinho Como é que está A parte elétrica Mas são boas Guitarras Guitarras baratas Feitas para um Público iniciante Mesmo Isso é interessante Eles falam Que da USA Custom Mas a USA Custom Basicamente Hoje em dia Que seria A fábrica Custom Como é que chama Custom Shop Deles Nos Estados Unidos Mas basicamente Eles hoje em dia Só se dedicam A fazer as guitarras Que vão ser Guitarras Signature Basicamente Para fazer Os modelos Iniciais Esses instrumentos Os protótipos E atender A esses artistas Que são Endossados por eles Ou que endossam Eles Então não é mais A Custom Shop Americana Da Ibanez Não é mais Assim Uma guitarra Que você possa Adquirir diretamente Talvez Se você for Um colecionador Vai conseguir Algum instrumento Desses aí Da mão De alguém De um artista Qualquer Aí já é outro nível É outra história Temos aqui também Alguns modelos Ibanez RGA Ibanez RGA Bom Aí são Séries Caramba Ibanez S Ibanez X De N São modelos Realmente Que na minha Visão Eles são bem Repetitivos Nessa São basicamente Super extratos Voltadas a públicos Diferentes Desse mesmo Segmento Pessoal que toca Heavy Metal Pessoal que está Que quer uma guitarra Custo benefício Para tocar um Heavy Metal E por aí vai E também tem Essas Ibanez Artcore Que são essas guitarras Tipo semi-acústica Que são bem legais Muita gente Também fala mal Como fala bem Mas são instrumentos Muito bons De preço bem legal Esteticamente Muito legais Geralmente eles conseguem Ganhar no mercado De todas as marcas Que entram nesse segmento Mas não é sem um custo Sabe o que eu digo Assim Eu acho Eu acho que a Ibanez Consegue entregar um instrumento Com preço muito bom Uma qualidade muito boa Mas ele Não ganha tanto Em tocabilidade E qualidade Por exemplo De instrumentos Um pouco mais caros Que vão ser realmente Um pouco melhores Especialmente nesse segmento Nesse segmento De guitarras De custo Custo benefício Da Artcore Que são esses instrumentos Semi-acústicos Semi-acústicos E temos aqui A Artcore Custom Que eles estão citando Também É claro Que é um Artcore Com mais qualidade Mas as que vão chegar Para a gente Aqui são basicamente Essas guitarras Mais baratas Artcore Que tem modelos Bem legais Os modelos Da Ibanez Mais famosos São esses modelos Signature É bom a gente Vendo essas colinhas Para a gente não perder Porque realmente Não são modelos Tão comuns Assim Que a gente vê Todo dia A Jan Universe Do Steve Vai Aquela famosa Que tem aquela alcinha De você pegar na guitarra Vou pôr uma foto dela aí A gente tem A Joe Satriani A Paul Gilbert A Mick Thompson 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 Apex Monkey Human Lee Noodles Wagner Kiko Loureiro Sam Totman Omar Rodriguez Matt Barker Ildi Giger Não conheço esse George Benson Harry Monkey Pat Matin Post Stanley John Schofield Andy Timmons Tony Abase Enfim A lista é imensa Só cara fera Só cara bom E dá para você entender bem Qual é a linha Entre aspas A linha editorial Da Ibanez Qual é o segmento Que eles gostam de atender Que eles gostam não Que eles conseguiram Realmente ter espaço Que esse segmento Mais do metal É o segmento da galera Que toca uma guitarra Mais rapidinho A guitarra mais técnica E eles atendem Essas necessidades É bem legal isso Bem bacana Mas eu quero só lembrar Para a gente encerrar Isso aqui Que sim A Ibanez tem Alguns modelos Que se adaptam Ao blues Inclusive Existem Alguns modelos Mais antigos Da Ibanez Não só estilo Estilo Gibson Você vai também Encontrar algumas Telecasters Estilo telecaster Da Ibanez Você vai encontrar Uns modelos Meio modernosinhos Assim Com aquele jeitinho De guitarra Dos anos 60 Até hoje em dia Tem Então A Ibanez Se eu não me engano Tem alguma coisa Em torno de 300 Modelos de guitarra A venda É aquela coisa Bem assim De uma empresa Que realmente Ela não fabrica Seus próprios instrumentos E terceirizando isso Ela consegue Uma grande produção De estilos De modelos Que atendem A vários gostos Especialmente Nesse quesito De custo benefício Quando a gente Quando a gente vai Para as guitarras Realmente mais caras Da Ibanez Geralmente a gente Está falando Realmente dessas guitarras Voltadas ao Pessoal do metal Perfeito? Bom Se você quiser Completar Essa historinha Com alguma informação Fique à vontade Traz para os nossos comentários Que vai ser Legal pra caramba E Passe pela Lojinha do Guitarra com cerveja Outra coisa Você já baixou O meu EP? Já chegou por lá? Porque você pode Baixar gratuitamente O link também Vai estar aqui Na descrição Se você curte Um blues rock Com muita influência Do blues britânico Tem quatro musiquinhos Para você baixar De graça E se você curtiu O som Tem a opção De você Dar um apoio Também Para esse trabalho Um apoio financeiro A partir de 20 reais Mas pode ser bem mais O pessoal tem Feito doações maiores Que ajudam A gente na verdade A fazer a divulgação Desse trabalho Via anúncios Patrocinados Para mais gente Baixar de graça É basicamente Para isso que serve Então Se você curtiu Também ali Baixa Mas baixe de graça Acima de tudo Se você curtiu O som Você vai poder Ouvir rapidinho Antes ali Tem um videozinho Se achou legal Baixe de graça Não é a tua Não curtiu Então não baixe Só para você Só para a gente entender Quem é que está curtindo E quem não está Tá bom? Meus amigos Muito obrigado Amanhã tem mais Amanhã é dia da gente Responder a comentários Vamos nessa Tchau 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 Tchau